Vamos pra cima dela. Vamos pra cima dela mesmo, clã. Vamos pra cima dela. Vamos pra cima dela. Dez doll. Pá. Pá. Pum. Ah, agora é o Tei. Tei. Ai, tá. Pá. Pá. Pum. Tei. Ok. 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 Tá bom. Então, pegamos aqui a Alp Grafite. Eu vou vender essa Alp Grafite na Steam pra gente fazer o conteúdo das cápsulas que lançaram as novas cápsulas. Eu vou vender ela na Steam e fazer o conteúdo das cápsulas, fechou? CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Hoje, aqui na live, tá rolando o sorteio relâmpago de uma baioneta Boreal Forest. Todos os dias é um sorteio relâmpago. E também tem o sorteio mensal. Você acumula as suas entradas de todos os sorteios relâmpagos do mês inteiro e participa que são duas Alps Fade mais cinco facas Fade. Pra participar, basta depositar no CSGO.net usando o cupom sorte. Vamos esperar chegar, então, aqui essa Alp Grafite. Já chegou, inclusive. Ó, tá aqui a Alp Grafite nova de fábrica. Dá até dó de vender ela, mas vamos vender. Ih, as trades tá off. Vamos tentar pegar alguma coisinha no CSGO.net enquanto isso. Na hora que eu voltar, vocês me avisam aí. É o Beitas! Ai, meu Deus do céu! Ai! Ai, meu Deus do céu! O que que deu no jogo dos streamers, Saulão? Nem te conta a panela que o FKS armou pra... A Arapuca que o FKS armou pra nós. A Arapuca! Caímos direitinho na Arapuca, velho. Pagou, pô! Pagou! God, 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 God. Show, show, show. Agora vamos ver se voltou ali. Aí! Voltou, voltou. Paris 2023 tá aqui, velho. Tá aqui, velho. Tá aqui, velho. Deixa eu ver os adesivos. Olha o da Fúria. Fúria, Fúria! Caralho, até o adesivo da Blast tá bonito, né, clã? Mas é óbvio que a gente não vai querer ganhar ele. Ó o da Nine, que da hora, velho. O da Nine tá simples e lindo. Esse da Heroic aqui, mano, tem boatos que a Heroic vai falir. Tem boatos que a Heroic tá numa dívida monstruosa e vai falir. Pode ser que valorize, hein? Deixa eu ver os autos. Ó o Arte. Ó o cachorro do Arte, segura! Da hora, ó o drop. Safe, dropzera monstruoso. Cacerato com a Torre Eiffel. Fez a Torre Eiffel no ar, legal. Safe fez a Torre Eiffel também aqui no ar dele, legal. E o Yuri, testigou o padrão. Ó, de raipado pra esse Major, hein? Toma! Toma, velho. Toma! Coisa linda. Ah, o da Forze ficou doideira também, viu? Porém, eu acho o dourado da Forze meio esquisito. O dourado da Forze tá parecendo um monte de rabisco. Não achei tão legal. Agora, esse daqui ficou legal. Por quê? Porque tem o fundo preto. Ficou show de bola. No geral, os adesivos ficaram bem legais, velho. Deixa eu ver aqui agora o que eu mais tô querendo ver, mano. Então, toma, VSM, papito. God! God demais, velho. God demais, velho. Muito foda. O History também. Chama no History. God. Felpera, Woody. O Woody só repetiu a assinatura dele? Do último? Ele tinha feito uma diferente. A Valve brecou. O Phelps também, né? O Phelps só deu uma repetida padrão. O Phelps também tinha tentado fazer uma diferente. A Valve brecou também. O Kerrigan meteu o morcego, velho. O Kerrigan meteu o morcego, ó. Toma, toma, toma. É o Batman. É o Bat-Kerrigan. Ficou louco. Ficou louco. Ufa! Que pariu, velho. God, God demais. Demais. E tem o da Champions, que vai ser do Fluxo, né? O campeão. O campeão vai ser... É Fluxo, é Fluxo. Ah, mano, eu vou vender alguma aqui do meu inventário. Depois eu pego outra naquele jeitão. Só pra não ir fazer o conteúdo mesmo. Pronto, mil reais. Já vou comprar aqui o passe. Já vou fazer o Pequen também, hein, clã? Bora. Vamos ativar o passe. Legal, legal. Escolhi qual grafite eu quero. Quero do Fluxo. Pequen, 0-3. Call. 3-0. Vou no... No padrão aqui primeiro. Phase. Phase G2. Nip. Fluxo, Pen. Foda-se. Clubismo. Máximo. Monte. Fluxo, 3-0. Não. Fluxo passa, porra. Eu acho que a OG passa também, mano. Só que a mouse. Eu tô entre mouse e OG. Eu acho que é mais safe eu fazer isso daqui, ó, clã. Monte, 3-0. Foda que a Pex eu também passa. Eu também acho que passa, velho. Talvez o safe seja eu fazer isso. Tira a Pen. Não, 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 não. Pen. Pen. Eu não sou safado. Eu não sou Judas. Se for pra ficar com o redondo de bronze, eu fico com o redondo de bronze. Mas eu não vou ser Judas. Eu quero que a Liquid, que é a Call, vai pra casa do inferno. Por mim, se tivesse 2-0-3, era Liquid e Complex no mesmo 0-3. Mas eu acho que eu vou colocar a Pex no 3-0, mano. Vou manter assim isso aqui, velho. Porra, na moral, clã. Vou comprar 20 dessa. Dá 100 reais. Comprar 20 dessa. Mais 100 reais. 20 dessa daqui. Lembrando, Clã, se você visa valorização, espera a final do Major pra comprar na promoção, que vai ficar um e pouquinho cada cápsula. Eu tô fazendo conteúdo. E eu vou abrir 40, 80, 120 cápsulas do Major agora com vocês, velho. 120 cápsulas do Major agora com vocês aqui, mano. Só bora. Primeiro aqui, a gente vai abrir 20 dos stickers da Logo de Fúria, Bad New Eagles, Into the Bridge, Vitality, Nave, Finetic, Heroic, Nine. Vamos! Ai, quase que veio o Nine. Fúria. Simplão. Qualquer adesivo simplão é fumo. Nave. Inclusive, a Nave que é a única org que participou de todos os Majors de CSGO, né, Clã? Todos os Majors de CSGO. Bad New Eagles, Glitter. Ok. Opa! Nave Glitter. Ok. Ok. Nave Glitter é ok. Não compensa você guardar os adesivos por agora. Se você quer fazer... Ai! Quase herói que gold. Se você quer guardar adesivo, espera o último dia pra comprar. E aí tu vai pagar muito mais barato. Eu tô aqui pelo conteúdo, puro conteúdo. Tá ligado? A Valve sempre faz isso. Então, tipo, eu pago mais caro pra fazer um conteúdo exclusivo pra vocês aqui. Não, não, não. Escamado. 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 Ia passar pro outro? Não, não, não. Não, 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 não. Ah, ia passar pra Nine. Esse caiu. Para de abrir, senão tu vai zicar. Não, eu tô... Eu tô esquipando o Red. Eu tô esquipando o Red no Bugas. Esquipo o Red no Bugas. Eu vou vender o da... O da nave Glitter rápido. Urgente vender esse... Ah! Vai pra casa do inferno. Canalhas mil vezes. Canalhas. Canalhas. Cara, porra, pagaram o Nine, velho. E o primeiro que a gente abriu era pra ter pago o Glitter, mano. Reiniciar o jogo. Se eu reiniciar, não vai dar nem pra esquipar os Red aqui, assim. Olha o Vitality Gold. Só que não ia parar nele, não. Não ia parar nele, não. Imagina Pipoca com Dourado na tela à toa. Ué, 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 ué. Ué. Aí, quando é pra vir essa merda? Ah, não. Deixa eu ver quanto tá valendo esses Glitter que eu ganhei, que eu já vou vender, clã. Eu já vou... O quê? Não vou vender, não. Nem o Glitter tá valendo a pena. Agora a gente entrou nos adesivos, hein, clã. Aqui os adesivos que podem vir... Entrou nas assinaturas. Pode vir a assinatura dos jogadores da Fúria. Drop. Passou o Cacerato Gold, mano. Passou o Cacerato Gold. Drop. 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 Pô, eu quero um adesivo do drop. Pode ser um normal mesmo, só pra eu ter mesmo. Drop normal, drop normal. Drop. Aí, quando vem o Glitter, vem desse merda aqui. GXX, velho. Não é merda, não. Não é merda, não. Ele é muito gente boa. No Major que teve lá na Bélgica, ele entrou no meio da galera. Tipo assim, eles foram eliminados. Foi em Antuérpia, né? Foi em Antuérpia, eu acho. Eles foram eliminados. Não chegaram aí pra fase presencial. E mesmo assim, ele foi no evento e ficou no meio da galera. Ficou no meio da galera. A galera pedia pra tirar foto. E ele lá no meio da galera. Tipo, humildaz, trocando ideia com a rapaziada e tudo mais. Ele é God. Ele é God. Ele é God. Saiu! Saiu! Saiu o Glitter, mano. Deve estar valendo uns 50 reais, mano. 11? Não está valendo porra nenhuma mesmo, hein, Saiu? Drop! Drop! Agora a gente vai entrar nas cápsulas que podem vir as logos da G2, Gamer Legends, Monte, Pen, Apex, Forze, OG e Nip. Pen, 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 Pen. G2! Dourado! 320 conto! Encomenda por 300. Já vou passar agora. Já vou passar agora. Anunciar 300 reais. Vai aumentar? Vai aumentar nada na hora que lançar essa promoção dos infernos aí, ó. Na hora que lançar essa promoção do caralho, vai cair o preço de tudo. Já vendi 300 conto. Tamo junto. Não, vamos aproveitar um pouco mais o adesivo, né? Deixa eu remover aqui. Deixar ele aqui no inventário, pelo menos até o final do vídeo. Deixa eu simular como se eu fosse colar ele. A logo não ficou muito pequenininha? E ele tá bugado, viu? O sem fundo tá bugado. Ah não, era só na Alp que tava bugado mesmo. Achei a logo muito pequenininha. Ah, vou manter ele até o final do vídeo. G2 dourado, clã! Vamos manter ele pra gente ter uma noção do que a gente ganhou. Olha, passou o Pen dourado. Será que vem mais um adesivo dourado aí pra nós, clã? Até o final do vídeo já vai tá 200 conto, Solon. Não, 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 não. Porra. É o adesivo da Globo tão falando aí, velho. Ah, para de vir o adesivo da Globo, porra. Ei, Globo. Vai tomar no... Porra, vai ficar vindo o adesivo da... Bem dourado! Bem, bem, gold! Tá lá, velho. Tá lá. Mas 100? Ué, por que que a G2 é 300 e a Pen é 100? Por que que o da Pen é 100 conto? Tá baixando o preço, hein, mano? Eu acho que eu vou vender o da G2 logo. Tá baixando o valor dele aqui, mano. Só pra mostrar e deixar claro no vídeo. G2, ganhamos. Pen, ganhamos. Eu já vou listar eles à venda ali, clã, que eles vão abaixar o preço conforme a galera vai ganhando. Eu vou listar aqui a G2 por 300 conto e a Pen eu vou anunciar por 130 reais. Se bem que tem gente vendendo a 109, né, velho? 110 conto. Vai subir o valor? Não vai subir o valor, pô. Não vai. Agora a gente vai entrar nos adesivos autografados. Olha o Monesi! O Monesi podia ter feito uma smoke bugada no adesivo dele, né? Uma smoke bugada. Ia representar muito. Fala dele, fala dele. O que que significa esse mil pra frente? Será que ele tá mil anos à nossa frente, velho? Caralho, de novo? Pode, pode, pode reclamar. Não vou não, tá maluco? Salo, mil menos sete. Eu achei que era uma seta isso, velho. Caralho, não ficou parecendo uma seta? Zevice! Mano, papo 10. Eu acho que a única marca eternizada no CSGO é o Red Bull. E eles aceitam, né? E eles aceitam. Isso que é o mais absurdo. Red Bull é eternizado no CS, foda-se. É, Red Bull. Hunter! Holográfico! 126 é vapo no Hunter. 60 pila, vou vender agora. Tá maluco? Eu vou ficar alerteando esse Hunter. Daqui a pouco vai tá valendo 10 real. Ah! Ah! Alguém vendeu na frente, mano! Alguém vendeu na frente, mano! Porra, aí é foda! Agora tá 13 conto. Ah, deixa lá, né? Face Clan Glitter! Ó, começamos agora nas caixas que podem vir o fluxo. Fluxo! 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 Porra! Na moral, já veio dois da Ence, velho. Ninguém quer Ence não, Valve. Fluxo! Ah! Ah! Pra casa do... Se vier o Complexo de Dourado, eu vendo por um real. De tanta raiva que eu tenho dele. Um real eu vou vender. Me vende, pô! Seu canalha! Tu tá querendo o Complexo de Dourado, é isso? Porra, na moral que só vai vir essa merda e eu ir à TV Globo? Tá acabando as capas, não veio um do fluxo? Ah! Fluxo! Pô, mas a logo dele tinha que ser... Hum... Roxo, né, velho? Ah, que sacanagem! Ah, ainda bem, eu não queria mesmo. Agora é VSM Dourado na cabeça! VSM... Vina, Vina... Não, 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 Green não. Kerrigan, Kerrigan, Kerrigan é God. Caralho, clã! Deixa eu mostrar um bagulho pra vocês. Vininha tá gigante, tá? Olha isso daqui. VSM tá no ícone em volta. Cada time tem um jogador. VSM é o astro do fluxo. Porra, na moral que não vai vir um... Um do Vina? Alá! VSM! Agora vem o Gold. Quero o Gold, quero o Gold. Gold do Vina. Ruim! Lucãoz! 2 milhão, não é? Lucãoz, 2 milhão? Ele devia ter colocado a assinatura dele. Lucãoz 2M. É, veio os dois adesivos dourados mesmo e acabou. Pô, a gente ainda tem um sonho. VSM, ok. Woody. Woody, ok. E por último, mas não menos importante... São Paios! Tá lá, velho. Tá lá, tá lá. Major Paris. Aí eu encho o container com esses adesivos aqui, clã. Eu acho que nenhum desses vale a pena vender, até porque tá tudo... Tipo, eles vão desvalorizar? Vão, mas... Tá ligado? Deixa tudo guardadinho aqui mesmo. Esquece deles. Uma hora... Uma hora vale. Pronto, clã. 115 itens no armazenamento. Depois eu guardo o último que passou. Aí a medalhinha, clã. Então é isso, guys. Abrimos aí, então. 120 cápsulas. Ganhamos dois dourados. Um da G2 e um da Pen. Ok, vendemos. A gente tava com mil e poucos reais. Tamo agora com 689. Ainda vou abrir mais algumas cápsulas hoje com a galera pelo conteúdo, com a galera da live. Mas por agora, nesse vídeo é só. Podia ter sido melhor? Eu acho que não. A gente ganhou, tipo, a G2. E vendemos o G2 bem. Se a gente for ver agora quanto tá valendo da G2, mano, já deve ter caído mais um pouquinho. Aí, ó. Caiu porra nenhuma. Mas aí, quando lançar a promoção das cápsulas, vai tudo abaixar de preço, tá ligado? Então, é isso, meus lindos. E, ó. CSGO.net, cupom sorte, sorteio de duas Alps fade, mais cinco facas fade esse mês, hein? Ó, ainda tem um sorteio selando. Tamo junto, men. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho